O hospital foi construído há 50 anos atrás e inaugurado no dia 8 de dezembro de 1967. Parte da história do município é o segundo complexo hospitalar da cidade, com atendimentos particulares e públicos, além da maternidade. Neste domingo, o Hospital Imaculada Conceição, localizado no bairro São José, foi destruído por um incêndio. De acordo com uma testemunha que estava na aula da enfermaria quando o fogo começou, a fumaça foi notada inicialmente no forro do prédio. Pessoas que estavam em seu interior e outras que passavam pela rua tentaram combater o incêndio com extintores e iniciaram a retirada dos pacientes. Quatro pessoas que estavam internadas e uma idosa que havia falecido pouco antes foram levadas para a praça em frente ao hospital. O SAMU e ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde foram acionados para socorrer os pacientes ao pronto atendimento municipal. Policiais, civis e militares isolaram as ruas em torno da quadra. Em poucos minutos, as chamas se alastraram por toda a edificação. A defesa civil foi acionada para o combate e pediu apoio ao corpo de bombeiros de Francisco Beltrão e Capanema e as defesas civis de Ampere e Planalto, além de um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal. A cozinha e o almoxarifado, que ficava na parte de baixo do hospital, não foram atingidas pelo fogo. O restante do prédio foi totalmente destruído, ficando apenas algumas salas parcialmente inteiras. Várias pessoas se acumularam no local para ver o que havia acontecido e lamentaram o triste episódio para a cidade.